Você é muito mais do que você consegue ver. Esse é o tema do caminho da prosperidade de hoje. Se você não me conhece, eu sou hipnólogo professor Baitelo. Há 24 anos eu ajudo pessoas como você a reprogramarem as suas mentes para chegarem à prosperidade, porque prosperidade é mental. E também sou criador e mentor do Pacto com a Prosperidade. Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E olha só, se você quiser me seguir no Instagram, o endereço está aqui embaixo. No caminho da prosperidade de hoje, eu quero falar sobre o que você não está conseguindo ver. Presta atenção, tem uma frase que eu gosto muito, que nós somos seres espirituais. Presta atenção. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E por que nós vivemos uma experiência humana? Porque nós somos espirituais. E esse corpo aqui é o que você consegue enxergar. Mas você é muito mais que esse corpo. Existe todo um universo à sua volta. Existe todo um universo voltado para você. Querendo te levar à prosperidade. Esse é um dos caminhos da prosperidade. Existe algo muito mais que o seu material. Existe algo muito mais do que o seu corpo físico. Você tem que ver essas coisas. Eu não estou falando para você ver espíritos, nada disso, gente. Eu estou falando para você ver muito além do que você é. Se você chegar e olhar para o espelho agora, você vai ver um corpo. Mas você sabia que você não é esse corpo? Você é um ser espiritual dentro desse corpo. E por ser um ser espiritual dentro desse corpo, você vai fazer o quê? Você agora vai entender que você é muito mais do que esse corpo que você está conseguindo enxergar. E por ser muito mais do que esse corpo que você está conseguindo enxergar, você agora pode conquistar coisas maravilhosas que você antes não conquistava. Principalmente a prosperidade. Porque você não sabia que você era muito mais do que você consegue enxergar. Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? Está muito longe para você? Se está muito longe para você ou está muito difícil de você encontrar, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não entendeu quem você é ainda. A minha esposa, a Fábio Baitelo, ela é psicóloga e também mentora do Pacto com a Prosperidade, ela tem um método chamado essência. E o que ela faz? Ela vai atrás dessa essência e te mostra essa essência. Ela te mostra exatamente que essência é essa e é uma essência divina. Eu sempre digo que nós somos a imagem e semelhança de Deus e a nossa essência está na fonte, está no universo, está em Deus. Então você não é esse pedaço de corpo que está aí. Se não é esse pedaço de carne que você tem aqui, é um instrumento para você viver aqui na Terra. Mas na verdade você é muito além disso. Então eu não sei qual a situação que você está vivendo hoje. Se você está muito bem, está muito mal, não interessa. O que interessa é que agora você tem que ter a consciência e depois passar para a mente subconsciente, que eu vou te explicar sobre isso, que você é muito mais do que você consegue ver. Olha o tema aqui, você é muito mais do que consegue ver. Os olhos humanos veem... Sabia que você não vê coisas? Você vê luz. Estou cheio de luz aqui na minha frente para poder fazer esse vídeo aqui para você. Um monte, um monte mesmo. Os meus olhos só estão vendo bem porque aqui está bem iluminado. Você está me assistindo bem porque está iluminado. A câmera aqui está pegando bem porque está iluminada. Mas o que a gente consegue ver são formas, são cores através de uma luz que entra no nosso cérebro e tem todo um traquejo ali dentro, todo um processo. Então você está ligado hoje, ligada hoje a esse processo. Um processo natural. Você tem que ser antinatural. O que é ser antinatural? O natural é prosperar, tá bom? Mas o que eu estou falando de antinatural, sim, você tem que ver além do natural. Você tem que ver o sobrenatural. O sobrenatural é que você é muito mais do que você consegue ver. Fala para mim, eu sei que você está atrás de desejo. Eu sei que você está caçando aí. Outro dia uma pessoa falou, o que você está caçando? Você está caçando prosperidade, problema, o que você está atrás? Talvez pelo fato de você se ver como um... Talvez tem gente que se vê como ninguém, né, meu amor? Tem gente que se vê como um nada. Todo mundo é melhor do que ela. Inclusive as redes sociais fazem isso, né? As pessoas postam no Instagram só as coisas maravilhosas, mas você não vê o que acontece na vida da pessoa. Então fuja disso também. Mas presta atenção. Então você não vai ficar agora só olhando o que você consegue ver. Veja além. Começa a ver além da sua existência. Começa a ver que, olha, principalmente que o seu corpo... A gente está vendo um corpo aqui, mas é uma vibração. Você está vibrando. E essa vibração, você tem que vibrar na prosperidade. Para você ter prosperidade e viver na prosperidade e vibrar na prosperidade, nada mais é que você estar num caminho da prosperidade, mas enxergar muito mais além. Ora, você foi criado por Deus. Para você que não sabe, eu sou o criador do pacto com a prosperidade, eu sou cristão, não tenho religião. O que eu estou falando aqui são coisas da prosperidade. Não estou falando de religião nem de religiosidade. Eu sou cristão, tá gente? Eu e minha família. E hipnólogo também sou. Então, perceba que é você entender, a partir de agora, que a tua vida pode ser conduzida por você mesmo para a prosperidade. Porque você tem esse poder, você não precisa de ninguém. Você já tem a fonte que é Deus. A prosperidade é o próprio Deus. A prosperidade quer entrar em você, mas você não deixa entrar, porque você não consegue enxergar isso. Ora, se nós somos uma criatura de Deus, por que não desfrutar disso? Você tem a mesma, você tem, presta atenção, você tem o mesmo poder para criar. Para criar. O que você quer. Os seus pensamentos têm uma energia. O que você faz tem uma energia. Os seus desejos têm uma energia tão forte que eles podem criar um planeta novo. Presta atenção no que eu estou te falando. Você é um ser tão maravilhoso, tão divino, que você nem sabe o que você é. Você fica olhando para esse corpo físico. Você fica olhando para as coisas materiais. Você fica olhando para o dinheiro. Tudo isso é maravilhoso. Mas você não consegue enxergar para frente. É como se eu colocasse algo maravilhoso na sua frente, assim, ó. E eu falo, esse algo maravilhoso está aqui. Aí você fala, cadê? Cadê? Não estou vendo. Cadê? Cadê? Está aqui. Você não consegue ver. Olha para as suas mãos agora. Olha para as suas mãos. Olha aqui, para a palma da sua mão. Isso aqui parece que é isso, mas não é isso. Isso aqui é pura vibração. Mas os olhos humanos, lembra que eu disse para você? Através do cérebro, todo um processo, conseguem ver isso aqui. Mas você não é isto aqui. Você não é esse ser aqui. Você é um ser vibracional. Você é um ser que o que você quiser, você pode conquistar. Você veio aqui para criar. Você veio aqui para desejar. E você veio aqui para realizar. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Já vou te falar. Olha, se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho, tem um link aqui embaixo no YouTube. Clica lá. E eu vou te recomendar esse livro meu aqui. Esse livro tem na versão digital. Pessoas do mundo inteiro têm adquirido esse livro. O Maior Inimigo da Prosperidade está dentro de você. Como é que você faz para ter hoje esse livro aqui? Você vai clicar no link que tem aqui embaixo. Vai abrir o meu portal. Aí você procura lá o livro. O Maior Inimigo da Prosperidade está dentro de você. Você vai receber ele através de um portal meio no seu e-mail. Um portal meu no seu e-mail. E se você adquirir hoje, eu te mando de presente mais 13 videoaulas. Uma aula de cada capítulo. E eu vou te falar. Tem um capítulo aqui que se chama A Revolta Evolutiva. Você deveria ler isso aqui. Isso aqui é uma coisa sensacional. É algo que vai te colocar num outro patamar de vida. É algo que vai te ajudar a entender isso que eu estou te explicando hoje aqui. O Maior Inimigo da Prosperidade está dentro de você. Esse livro é só vendido através do meu portal, tá bom? E é numa versão digital. Você entende agora o que eu estou te dizendo? Você não é um ser só vibracional. Você é um ser criacional. Você é um ser divino. Você é um ser sensacional. Você tem que estar na prosperidade. Você tem que prosperar. Você nasceu aqui para prosperar. Se você não está prosperando, você está antinatural. Quem é o antinatural? Que não sabe o seu valor. Quem é o antinatural? Aquele que tem a autoestima baixa. Quem é o antinatural? Aquele que não é próspero. Quem é o antinatural? É aquele que não consegue realizar seus sonhos. Porque o normal é realizar sonhos. Talvez o seu normal agora, porque você talvez seja um antinatural, o seu normal é não realizar sonhos. Tudo que você coloca a mão dá errado. Não. O caminho da prosperidade é esse. É você entender, de uma vez por todas, que você é imagem e semelhança de Deus, você tem que prosperar. Você tem o direito. Presta atenção. Olha para você novamente. Depois você faz um exercício. Vai no espelho. Olha para você. Começa a olhar para você e te observar. Você vai observar primeiro um corpo, que é o que você está acostumado a ver. Mas começa a olhar. Olha no fundo dos seus olhos. Pega um espelho. Olha no fundo dos seus olhos. Você vai entrar na sua alma. Você vai entrar no seu espírito. Você vai entrar em uma outra vibração, que você vai falar assim, nossa, que diferente que eu estou sentindo agora. Que diferença que eu estou sentindo. Como eu estou diferente. Quando você acorda de manhã todos os dias, o que você faz? As coisas corriqueiras que você está acostumado. Escova o dente, toma banho, vai trabalhar. Isso é o que você aprendeu culturalmente. Porque nós temos na Terra várias culturas. Aqui no mundo várias culturas. E cada coisa você acha que é aquela coisa, mas aquela coisa não é aquela coisa. Mas você segue as leis de um país. Aqui no Brasil, por exemplo, tem muita gente de outros países que me assiste, que as leis são diferentes. Mas você segue esse passo a passo. Sabe aquela coisa, efeito boiada? Você está na efeito boiada. O que é efeito boiada? Onde vai um boi, os outros vêm e vai todo mundo atrás. Ah, a boiada. Não. Você é aquele boi que viu a diferença. Você é aquele boi que, olha, eu não sou só um boi, não. Não sou só uma pessoa, não. Eu sou um ser espiritual. Eu tenho o direito de prosperar. Eu quero avançar na minha vida. Ah, se você entender isso. Se você entender isso, vai ser a coisa mais maravilhosa da vida. Por quê? Sabe aquela coisa, zerei a minha vida. Ou seja, entendi. Sabe aqueles insights? Qual o insight que você teve hoje? O insight é um pensamento. Qual a ideia que você tem? Escreve aqui para mim. O que está te despertando o que eu estou te falando aqui, nesse vídeo, no caminho da prosperidade? Você é muito mais do que te ensinaram. Te ensinaram que você nasceu, cresceu e vai trabalhar para pagar a conta. Isso não é vida. Aí algumas pessoas vão falar assim, mas não tem que pagar a conta? Gente, entenda o que eu estou falando. Você vai pagar a conta, tudo, mas você não nasceu só para isso. Você não nasceu só para comer, dormir, trabalhar e ganhar dinheiro. Você nasceu para desfrutar e criar coisas maravilhosas. Você não precisa ser um grande inventor, não. Mas você tem que ser uma grande pessoa feliz. Uma grande pessoa sensacional e feliz. Presta atenção no que eu estou dizendo para você aqui. Você é um ser sensacional. É um ser vibracional. É um ser próspero. Mas espera, professor, eu não tenho prosperidade, porque você não aprendeu o que eu estou falando para você. Tome essa consciência. Primeira coisa hoje, olhe no espelho e fale, eu me amo. Olhe no fundo dos seus olhos. Você já conversou com você? Tenha uma conversa séria com você. Olhe para você e fale tudo o que você quer. E principalmente dê ordens para a sua mente, que quem comanda você é a sua mente. Agora você vai comandar a sua mente. Olha, eu quero isso, eu desejo isso, porque eu mereço isso. Eu sou um ser maravilhoso. Eu sou um ser em expansão. A minha consciência está se expandindo. O meu subconsciente está entrando numa questão vibracional tão forte, tão forte, tão forte, que agora eu posso ser, fazer e chegar onde eu quiser. Esse é um sentimento que eu tenho todos os dias e que eu quero que você tenha. Esse é um caminho da prosperidade. Esse é um dos caminhos. Olha, você sabe que eu falo para você sempre que eu sou o criador e mentor do Pacto com a Prosperidade. Se você não conhece o Pacto com a Prosperidade ainda, não é um curso e não é um treinamento. É uma filosofia nova de vida. Onde você sai da escassez e começa a viver na prosperidade. Eu vou te convidar para entrar na lista de espera do Pacto com a Prosperidade. Lá tem todas as informações. Porque o Pacto com a Prosperidade se abre. Eu abro o portal algumas vezes no ano. E pode ser que esteja fechado agora. Mas ele está lá pronto para você ver o que é o Pacto com a Prosperidade. As sete eras da vida, toda a simbologia, o Pacto com a Prosperidade é um pacto que você faz com a prosperidade. Então, você clica no link aqui embaixo, vai abrir um portal, aí você vai clicar lá e entrar na lista de espera do Pacto com a Prosperidade. Que maravilha, né? Quando a gente descobre algo tão maravilhoso como o que eu estou te falando. Algo tão sensacional que te faz prosperar de uma maneira tão maravilhosa que daqui a pouco a prosperidade está na tua vida e você não sabe nem o porquê ela está. Você só sabe que ela quer você. E você vai desfrutar. Não precisa saber o como. Só desfruta. Não precisa saber de onde vem. Só saiba que você é um ser que você pode tudo. Ah, se enche agora de alegria. Se enche agora de felicidade porque você nasceu para prosperar. Você nasceu próspero. É que te aram a sua essência. Na verdade, esconderam a sua essência da prosperidade. Mas agora eu estou resgatando ela para você e dando de presente. Gente, você é muito mais do que você consegue ver. Do que você imagina ser nos seus mais profundos sonhos. Nos seus mais profundos sonhos você é um ser maravilhoso. Espero que você tenha gostado do caminho da prosperidade de hoje. Quer me conhecer mais? Tem um link aqui. Me segue no Instagram também. e vou te falar duas coisas. A primeira você é imagem e semelhança de Deus. Você tem o direito de prosperar. E você vai prosperar. Porque você é muito mais do que você consegue ver. E eu determino a prosperidade na sua vida. Até o próximo Caminho da Prosperidade. Caminho da Prosperidade.